Oh, Jayden, me dedica Olha o sorriso, mas não se emociona O nosso bloco é seu coração Se você erra aqui na favela Mas fica desejo no jantos do latão Mas não receita mancada na boca Porque o nosso bloco só segue o certo E a cabeça eu me dedica Mais uma copa na beira do rio, que vai ter churrasco Não pra geral, mas dessa carne ninguém vai comer Porque isso é uns bolachos, carros de terceiro eu passo mal Mulher casada mata mais tempo, mexe caminhando forte E tu vai ficar fodido Imaginando as cargas fazendo dinheiro aqui na lagoa Só tem guerrilheiro, não queremos fama, a pena é respeito Fazer o que se eu sou desse jeito? Coração vazio, feio, sempre cheio Se riscando pra ter mais larga o dia, não parou com a vida Ganhou de pinote em dia de paria, a copa tá forte Bebendo, putona, gastando uma hora É diferente na operação, se for preciso uma mala no chão Aquele irmão defendendo o irmão, sempre unido pelo ataque são Raro se foi pra o escalazer, o que os cria batar pra fuder Investir na minha arma, a munição entrar A recompensa é dinheiro e xoxota, carro de luxo e viva na joia Júlio essa vida que nós ama, nós te leva pra cama Mas tem grana, e não dói, e não dói, e não dói, e não dói Pagou, não se dói Muita atividade que o Johan do Youtube tá passando em viagem T心 de grana, então T心 de grana, t心 de grana, e não dói longa a engine Olha o sorriso, mas não se emociona, o nosso bloco é sem coração Se você erra aqui na favela, vai ficar de exemplo dentro do latão Dando receita mancada na boca, porque o nosso bloco só segue o certo Pega a visão do DK, tá mandando papo ré Faz uma copa na beira do rio, que vai ter churrasco Pra geral, mas dessa carne ninguém vai comer Porque isso é o esculacho Carne de terceiro eu passo mal Mulher casada, mata, mas nem reforça Mexe caminhando no ódio e tu vai ficar fudido Raja noas cargas, fazendo dinheiro aqui na lagoa Só tem guerrilheiro, não queremos fama Mas apenas respeito, fazer o que se eu sou desse jeito? Coração vazio, peste sempre cheio X, cana, brota, mas larga o dedo Não faz uma vida, ganho de pinote Em dia de varia, tua pata forte Bebendo, pincana, gastando uma hora É diferente na operação Se for preciso, não rola no chão Aqui é irmão, defendo a mão Sempre unido pela facção Mas esse foi pra buscar lasia Política e fria, bota pra fuder Investindo no meu nome, não sobra A recompensa é dinheiro e chachota Carro de luxo, porque vala em voz Muita atividade, hein? Que o Johando YouTube tá passando em viado Que o Johando YouTube tá passando em viado Que o Johando YouTube chega pra carna Mas tem grana Amém.